Olha, ontem em Porto Alegre o D'Alessandro promoveu mais uma edição do Lance de Crack. Lance de Crack, jogo beneficente promovido pelo meia D'Alessandro no Beira Rio, em Porto Alegre. E teve homenagem para o lateral Alan Ruschel, da Chapecoense, que deu o pontapé inicial. O goleiro Fulman e o zagueiro Neto também foram lembrados. E quando a bola rolou, um show de gols. Olha esse, do louco Abreu, com direito a chapéu no goleiro Dida. Alário, artilheiro do River Plate, também deixou dele. O anfitrião da Alessandro marcou de pênalti. Cuca, técnico campeão brasileiro com o Palmeiras, fez de cabeça. Alário fez mais um. Dida abandonou o gol. E após o balão, Tyson marcou. Louco Abreu virou para o Solidariedade com mais dois gols. E no final, venceu o Solidariedade por 6x5. O que tem de pelada nesse fim de ano espalhado, hoje tem a do Neymar contra o Robinho, né? Isso. É hoje, lá em São Paulo. Teve essa, o louco Abreu que vai jogar no Bangu, né? Tá, pra achar no Bangu, assinou um pré-contrato com o Bangu. Tá tendo todo dia. Agora, a melhor cena é ver esse rapaz aí andando, ó. Daqui a pouco ele vai jogar novamente, o Willian, o Alan Ruscha. Alan Ruscha. Perdeu massa muscular, hein, Clayson? Perdeu, mas parece que assim, em função do acidente, parece que tá bem, né? Que isso, cara. Da proporção que teve o acidente. E hoje o Neto teve alta. O Neto hoje teve alta. É outro que logo, logo vai voltar a jogar também. Agora sim, só do cara tá caminhando, consciente, com todas as suas faculdades mentais, Você tá brincando. O cara sobreviver de um acidente de avião, né? Não, e um acidente que tinha tudo pra ser, assim, totalmente trágico. Não que não tenha sido, claro que foi trágico, mas eu falo assim, de não ter... 100% trágico. 100%, exatamente. Aí foi 95%. É isso aí, rapaziada.